Sejam muito bem-vendos a mais um vídeo e eu não comecei com a lua-la mas não ta nem ae Hoje eu decidi zoar, zoar esse cara. Então pessoal estamos aqui com mais um vídeo depois de um pequeno recesso. Fiquei dois dias sem postar nada porque é natal, sabe como é, eu me enrolei mas não achem que esse período vai passar a ter se percebido. Não, eu gravei nesse tempo provavelmente a gente vai ver algum dia que vai ter dois vídeos. Provavelmente amanhã então isso daqui vai estar indo hoje, segunda-feira. E amanhã, pelos meus cálculos, quem sabe, com sorte, irá o próximo vídeo Desculpa, amanhã que é terça né, então terão dois vídeos. Olha só, dois vídeos sim. Quem sabe, se a gente der sorte né, conseguir colocar dois vídeos no mesmo dia é empenho cara, empenho. Mas sim né, não foram, não foi um tempo que eu fiquei sem fazer nada. Mas pelo contrário, foi um tempo aonde eu fechei o The Legend of Zelda A Link Between Worlds. Então, quem quiser, por cá, sei lá, vai que alguém tenha curiosidade de saber assim, que é que ele achou do jogo. Tudo que eu achei do jogo, todas as minhas observações estão no Alvanista, certo? Coloquei uma série de check-ins sobre Zelda lá. Então, se você tem alguma curiosidade, isso tá tudo lá. E aí, beleza? Hoje a gente vai preparar o caminho para... Opa, putz besteira, que agora eu tô adulto, que eu consigo andar aqui né. Ir para o próximo dungeon, que é o lindo, o maravilhoso e o fia da mãe do Templo d'água. Para isso, nós viemos visitar o nosso Zora, sim. Porque né, se a gente olhou lá para o Kokiri, Kakariko, Kokiri. É, a gente foi lá com os Kokiris, vimos como estão as coisas. Aí a gente foi lá com os Gorons, então agora é nada mais justo do que ver o Zora, que foi a outra raça aí, e os nossos outros amigos que a gente conheceu ainda criança. E vocês não são burros para saber como que isso vai terminar né. De quem é a... Quem será o sábio da Zogada. Ah, a gente vai lá bem de buenas. E talvez fique um pouquinho longo né, porque tem um mini dungeon que a gente vai passar antes de ir para lá. Que é o... A caverna de gelo. Então a gente está indo lá para a caverna de gelo pessoal. Deixa eu vir aqui. Pegar ocarina. E a música que eu sempre esqueço. Zelda. Tá ótimo, obrigado. Pá pá. Ooooo. Opa. Nossa, eu estou bem mal nos últimos tempos de tocar hein galera. Lembrando que eu uso o controle de Play 2 né, então os comandos que eu faço aqui. Eu consegui inventar um jeito de jogar Nintendo 64. Opa, a mouse invadiu confortavelmente. É, então... São zoadinhos os comandos né. Não é exatamente como deveria ser, mas é o que tem... A gente vai feliz desse jeito, a gente consegue... Faz anos que eu jogo Zelda sim né. Que eu jogo Nintendo 64 sim na verdade. E olha que beleza. Congelou tudo. Então né... Cada lugar a gente vai ter alguma coisa que foi destruída, alguma coisa que está diferente. Aqui... Nós... Temos um mundo congelado e o nosso querido Lorde Jabu Jabu está... Lorde Jabu Jabu não. Nosso rei né. Rei Zora. Jabu Jabu do lado de fora. Tá congelado nesse bagulho aqui. A gente já libera ele. Oi. Não sei. Quero falar com você não. E... Virou água então. Aqui não está congelado. Mas... Não há mais Lorde Jabu Jabu. Jabu Jabu deve ter morrido, eu não sei. Provavelmente Ganondorf matou. Uou. 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 Eu vi um pedaço de coração. Fechou então. Uou. Ah esse foi de boa hein. Isso aí. Só faltava um para a gente completar. Ai que lindo. Ai completamos. Uou. Tipo eu estou com uma visibilidade meio que quase zero aqui. Mas eu vou continuar tentando. Uou. Foi. Ê. 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 De buenas. Não lembro se alguém disse para a gente que a gente tem que vir aqui. Como é que foi. Eu só sei que eu vim. Caverna de gelo. É um mini dungeon pessoal. Eu não vou dizer que é o único. Eu não considero ele o único mini dungeon que a gente tem aqui. Para completar. Foi um. Foi outro. E agora você. Não tem você. E você. Foi. Então todo mundo. O que acontece. Esse foguinho aí. Esse foguinho aí. Ai foguinho não. Esse. Gelo vermelho. Vamos colocar desse jeito. Beleza. É um gelo vermelho. Ele precisa. De uma. Ai ai. De um fogo especial para derreter. Boa. Então uma gente tem que pegar esse fogo. Uou. Uou. Nubi. 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 Peguei. Peguei. Toma. Levei porrada. Peguei. São vários diamantezinhos. Já pegou mais uma. Gol de escutela. E onde estamos próximos. Sai. Oh. Pum. Sai. Sai. Aqui. Sai. Aí ó. E eu quero saber. Que tipo de tecnologia essa. Que espera você pegar. Sete diamantes. Sete rubies na verdade. Sete rúbias de prata Pra vir uma porta Mas tudo bem Deu pra ver que são vários pequenos dungeons Pequenos dungeons não Pequenos puzzles Foi Odeio gelo Fica aí a dica Se eu fiz qualquer outro jogo Em algum estágio de gelo Eu devo ter comentado isso Eu odeio gelo Sério Nossa Se esses morcecos eram chatos Quando eles Traziam fogo Com gelo agora Tá De boa Diz Blue Fire É o jogo azul Não parece natural Talvez você possa usar para algo Então esse fogo azul não parece natural Talvez você possa usar ele com alguma coisa Isso aí Vamos usar dois Três Pode beber Ainda tem leitinho Vou tomar todo o leitinho Mas precisava Cara Não precisava Mas Eu quero economizar tempo aqui com vocês Esse meu dedo está suando Calor da pega Aê Eu sou burro demais Porque eu sou burro Por que eu sou burro Eu quero economizar esforço Me dei mal Pá Tá de brincadeira Sério Algumas criaturas nesse jogo Elas tiram a paciência da gente Morcegos com certeza é uma delas E já solto aqui E já solto aqui Pá De boinas Olha só Baú Tem até baú Para provar como é um dungeon Um dungeon galera Um mapazinho Porque esse Ah Porque sim É um dungeon Tá Não Sério Ele não sabe O que eu quero Ou não quero mirar Ah Nossa Eu vou tentar matar Eu vou tentar matar Eu vou tentar Nossa Muito bom Eu sou muito bom Eu sou muito bom Tchê 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 Eu vou fazer aqui agora, ó. E a gente já vai por esse caminho que eu não sei por onde vai dar. Esse é um dos lugares que eu não decoro, tá ligado? Esse daí eu sempre vou na sorte, porque... É tão rapidinho aqui, assim, comparado com os outros, que nem dá pra decorar. Olha só, eu acho que era por aqui mesmo. Tem mais fogo azul ali, putz. Ó. Peguei. Peguei, tá valendo. Peguei, ali não, ali não, tá. Esse aqui é chato mesmo. Ah, por quê? Morre, desgrama. Uh. Deixa eu botar aqui. Pegou. Um cantinho, mas pegou. E fechou, eu já peguei outro. Agora aqui, ó. A gente pega esse. Beleza. Se eu... Opa. Se eu puxar aqui, eu já pego aquele. Tudo puzzle, galera. Matar o último. Pra gente ter paz na hora de trabalhar aqui. Que paz é uma coisa muito importante. E raramente obtida nesse jogo. Vai pra cá. Vai rodando. Roda, roda maestro. Tá. Sim, eu quero recarregar. Sobe. Pá. Peguei. De boa. Obrigado. Obrigado. Opa, opa. Ô, 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 ô... Tá. Pra cá. Último ali agora. Pera aí, nossa, climbe, 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 nossa, espero que eu tenha sido feito perto o suficiente. Foi, e peguei, ah, sério mesmo, ai, saiu pra conseguir fazer isso, tá. Vai embora, deixa eu só pensar um pouquinho agora, galera, que eu faço aqui, ó, de boa, eu acho que tá de boa, se eu não conseguir nessa eu dou um corte ou uma acelerada igual da próxima vez, porque, né, em alguns momentos é necessário usar a cabeça. Mas eu acho que dou de buenas. Certinho, vamos lá, pior que ele tem que esperar o bagulho ir, até onde tem que ir, assim, sabe. Link não é capaz de se movimentar junto com uma pedra, bloco, sei lá. Ah, já foi dois. Peguei, peguei E abriram a porta e Foi certinho, galera Foi no lugar certo Tem um lobo um pouco mais Mal encarado do que o último Nossa, só isso? Ah, tá de brinques Nossa, total de wave You got iron boots Botas de ferro, galera E, pra variar Claro Claro, que depois que a gente se mata E abre o cabelo, ele aparece Nos encontramos Nos encontramos novamente, Link Eu não sei o que eu faço pro Shake, véi Se você veio aqui Para encontrar os horas, você perdeu seu tempo Isso é tudo que sobrou Que há Com uma exceção Com uma exceção Os horas estão agora Salados embaixo do gelo Eu Dei um jeito de resgatar a princesa Os horas de dentro da água Do gelo Mas ela foi Em direção ao templo da água Ai, Deus Dá até um frio na barriga Essa critério De gelo Não, esse gelo foi criado por uma maldição maligna O monstro no templo da água é a fonte disso Dessa maldição, né A não ser que você desligue a fonte O gelo nunca irá se derreter Se você tem coragem O suficiente De confrontar O perigo E salvar os horas Eu te ensinarei A melodia Que te levará para o tempo O tempo passa Essa pessoa se move Como o fluir do rio E isso nunca acaba A mente infantil De criança Irá se tornar Numa nobre ambição O amor jovem Irá se tornar Numa afeição profunda A superfície limpa da água Reflete o crescimento Agora ouça A serenata da água A serenata da água Que reflete sobre você Poético Poético e bonito Eu gosto O suce Ah, leque Você aprendeu A serenata da água Link Eu verei novamente É engraçado Porque eles tinham Uma certa limitação Na época Mas por que o link Avançou O que ele quer O que ele espera Que ele vai conversar Com o cara Sei lá Vai segurar o cara E impedir o cara De ir embora Nada a ver Tá ligado Pesadão O que acontece Quando eu entro na água Ele Ele entra na água Vai ser Muito importante Para nós Tá galera Onde é que deixou nós Deixou aqui Beleza Aqui significa Que a gente pode ir embora E eu acredito Que seja por aqui Eu ainda tenho Uma Um foguinho Eu só vou usar mais um mesmo Eu não vou pegar mais nada Aí ó Shortinho Tem o compasso Se eu voltar E ir por outro caminho Lá eu pego A bússola Mas eu não Estou na espira não Eu só queria isso mesmo Ah Entra embaixo d'água Aí Nada Não tem Eu não respiro Embaixo d'água Só para avisar Ainda não Pelo menos Vamos derreter O nosso Relido Razor Aí Bem pertinho Que eu não quero Eu vou ter que voltar lá Puk Faz barulhinho Super legal Tá Agora vamos no lugar De respeito né Porque para conversar com o rei Tem que ser por aqui Aê E aê reizão Oh Eu voltei à vida Foi Você que me salvou Não fique nervoso Nossa Parece que você teve um tempo difícil Respirando embaixo d'água Como uma expressão da minha Gratitude né Da minha Felicidade Do meu agradecimento Eu vou te garante Eu vou te desceder Te dar Te presentear Com esta Túnica Como isso você Você não estará em choque Embaixo d'água Você pegou a túnica Zora Que é azulzinha Eu já vou colocá-la Túnica Zora Agora nós respiramos Embaixo d'água Galera Tá Vamos arrumar umas coisas aqui Ó Você vem pra cá Você vem pra cá E você vem pra cá E aqui a gente já toca Ah Leque de prima Também acabei de prender Se eu não tocas direitinho Serenata d'água Quero ir para o lago Rila Sim Com certeza Vamos ao lago Sim Esse é o lago Rila Galera E ele tá zoado Quem lembra do lago Rila Quando a gente foi Contra Cusadas Pela primeira vez A gente veio aqui E tava Na época Poxa Cheio de água Já hoje Tá desse jeito Mas aqui ó Aí a gente vem aqui E a gente coloca Nosso simpático Nossa simpática botina E a gente tá sossegadamente Tranquilo aqui Só deixa eu vir aqui Opa Como é que é que se faz isso? Ah é Alguns itens funcionam Embaixo d'água Como o Cucufat Uma porradinha De hookshot Aqui E o nosso Lago Nosso templo Arby Ixi Water Temple Galera E é isso aí O vídeo vai ficando Por aqui Porque Ai deixa eu salvar Já Water Temple Certeza que vai Uma hora Aqui Se matando Nesse templo Eu lembro Mais ou menos Dele Vai ter Coisas épicas Acontecendo no próximo Capítulo Então se você tem visto Todos Não pode perder O próximo Porque Water Temple É tipo Treco mais difícil Que existe Aqui Curte o vídeo Galera Curte aí Se inscreve no canal Lá no Alvanista Se inscreve aí Segue a persona E o meu perfil Me segue no Twitter E na nossa Página no Facebook Beleza Falou Roberto Filho Desligando